Nayara Anderi, aqui na vidraça do Terra do Mandu, ali na externa da redação. Nayara, o assunto agora é que a Prefeitura de Pouso Alegre divulgou a construção de uma nova UPA e uma unidade do CAPS-AD. Isso mesmo, e vai ser no bairro São João, viu? Uma das regiões com maior população aqui. Na verdade, uma população estimada em cerca de 50 mil pessoas, os vários bairros que formam essa região. Segundo as informações que nós obtivemos junto com a Prefeitura, essa unidade, que será a unidade de pronto atendimento e também, no mesmo local, o Centro de Assistência Psicossocial Álcool e Drogas, conhecido como CAPS-AD, que atualmente é no bairro do Fazqueira, serão na rua Piranguinho, lá no bairro São João. Esse local onde a gente está vendo algumas imagens, tem uma área com terreno de cerca de mais de 4 mil metros quadrados. A Prefeitura ainda não informou qual é o prazo para a obra, quando ela será iniciada, só calcula que seja no segundo semestre de 2022. Para a gente ter uma ideia, um comparativo atual, são atendidas cerca de 200 pessoas pelo pronto atendimento, que fica lá no bairro São João também, e que, na verdade, funciona aí como um atendimento amplo para a população, principalmente situações de urgência e emergência aqui no município de Pouso Alegre. Muitas pessoas antes só tinham o pronto-socorro do Hospital Regional. Desde quando o pronto-atendimento de São João foi inaugurado há bem mais de uma década, lá e também na Policlínia de Pouso Geral, se dividem os atendimentos aí desses casos. A expectativa é que seja mais um ponto que facilite e que também agilize o atendimento para a população que depende do SUS em Pouso Alegre. A secretária de Saúde também informou que nesse local será feito um atendimento que vai ter uma interligação, porque com a construção do CAPS-AD nesse mesmo terreno, isso vai facilitar ainda o direcionamento daquelas pessoas que precisarem, por exemplo, de um atendimento médico nesse serviço de assistência social. Legenda Adriana Zanotto